O governo do Chile declarou o estado de emergência nas cidades de Antofagasta e Tocopilha devido a chuva e ventos fortes que provocaram inundações no extremo norte do país e que já causaram a morte a pelo menos seis pessoas. Um milhar de cidadãos foram retirados das suas casas para prevenir uma tragédia maior.